E aí, pessoal? Conseguiram aprender a fazer sombras com as mãos? E que tal se a gente fizesse um teatro com sombras com as mãos? Legal! Chame o papai e a mamãe e façam as sombras. Cada um escolha um bichinho pra fazer e assim façam o teatro. Que divertido, pessoal! Vocês vão amar! Ainda falando de sombras, hoje nós vamos fazer também a página 21 do livro Anglo. Isso mesmo! E que sombras são essas? Vocês vão observar com o papai e com a mamãe todas essas sombras. E o papai e a mamãe vão disponibilizar pra vocês o anexo que tem lá atrás do livro. Anexo 2 da folha 21. E vocês, com o auxílio do papai e da mamãe, vão destacar as imagens e vão ver qual imagem vai encaixar nas sombras. Isso mesmo, pessoal! Que atividade divertida! É só olhar, encaixar e colar. Combinados? Tia Ariana, amo vocês!